Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez. Olha só, você sabe que eu sou especialista em matemática, especialista em concursos públicos. Na casa você me assiste aqui, você me acompanhe aqui no canal do YouTube, você sabe disso também. E é o seguinte, e nessa minha experiência toda, um dos principais aniversários de você candidato a um cargo público, na hora que for fazer o concurso público, um dos principais aniversários é o tempo. O tempo é preciosíssimo. Então nesse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem curto, tá? Eu estou trazendo três macetes dentro da matemática que vão otimizar, vão fazer você ganhar tempo, tá legal? Você ter mais tempo para trabalhar em outras questões. Óbvio, né? Longe disso, o macete não é a melhor maneira de você aprender matemática. Só que vamos lá, você não está aqui para aprender matemática, você está para aprender a fazer uma prova de matemática. São duas coisas distintas, elas podem até mudar paralelas, mas são distintas. Eu quero que você saiba fazer uma prova de matemática. Aprender matemática você vai para a faculdade. Show de bola? Então, olha só, o primeiro macete que eu estou trazendo para cá nesse vídeo é aquele tal do Teorema de Pitágoras. Eu não preciso fazer toda aquela que não tinha lá. Eu posso fazer o seguinte, desde que o que esteja sendo pedido seja um dos catetos. Eu preciso ter hipotenusa e outro cateto, tá bom? Então, da maneira mais burocrática, nós faríamos isso daqui através do Teorema de Pitágoras, mas nós não vamos fazer isso. Na verdade, vamos despecer o Teorema de Pitágoras, só que um pouco adaptado. O que você vai fazer? Ah, tu quer saber o valor do x? Então, isso daqui, o x ao quadrado vai ser igual. Pegue esses dois e soma. 13 mais 12. Pegue esses mesmos dois aqui e agora subtraie. Só que faz essa multiplicação. Agora, 13 menos 12. Olha só, 13 mais 12 vezes 13 menos 12. Show? Você vai ter que o valor do x, o x ao quadrado vai ser igual a 13 mais 12, que vai dar 25. 13 menos 12, que dá 1. Então, isso daqui dá o próprio 25, né? 25 vezes 1, vai dar 25. Logo, o x, ele é a raiz quadrada de 25, que nós sabemos que é igual a 5. Perfeito. Então, foi. Então, fluiu. Beleza? Óbvio que não vai dar certo só para isso. Vai dar certo para qualquer triângulo retângulo que você tenha hipotenusa e um dos catetos. se você quer saber o outro. Show? Dá uma olhada naquele outro ali. Olha só. Hipotenusa agora é 15. Um dos catetos é 9 e o outro eu não quero saber. De novo, vou copiar esse modelo. x ao quadrado vai ser igual. Pega os dois e soma. 15 mais 9. E agora, pega os dois e subtraia. 15 menos 9. Show. Então, x ao quadrado vai ser 15 mais 9. Isso daqui vai dar 24. E aí, eu vou ter o quê? Vezes 15 menos 9, que é 6, né? 15 menos 9, 6. Show. Então, eu tenho o quê? x ao quadrado vai ser igual a 24 vezes 6. 24 vezes 6 dá 144. E a raiz quadrada de 144, nós sabemos que é igual a 12. É isso, ó. Tá? Então, sempre vai dar certo isso daí. Esse macetezinho aí você já consegue fazer até mesmo mentalmente. Olhou pra cá, ó. 25 vezes 1, 25. A raiz 25, 5. Beleza. Mesma coisa que você vai fazer pra ler. Claro, pra você fazer mentalmente, você tem que estar trabalhando muito isso daí, praticando bastante. Show de bola, galera? Se quiser, printa essa tela aí ou então volta o vídeo assistir novamente e nós vamos agora para o nosso segundo macete, que é a multiplicação por 11. Olha só. Quando você vai multiplicar um numerozinho por 11, eu já posso olhar pra cá e te dizer o seguinte, olha. 23 vezes 11 vai dar 253. A frente de cabeça, sim, frente de cabeça, mas não da maneira tradicional. O que você vai fazer? Vai multiplicar por 11? Pega os algarinhos e abre ele. 2 aqui e o 3 aqui. No meio vai ficar a soma. 2 mais 3, 5. Só isso. 253. O mesmo corre pra cá. 41 vezes 11. 4 tá na frente, o 1 tá atrás e aqui dentro, aqui no meio, né, que eu vou somar. 4 mais 1, que é 5. É bem rapidinho, né? Olha aqui, mentalmente agora, eu já sei que vai dar 792, porque o 7 vai ficar na frente, o 2 vai ficar lá atrás e aqui no meio a soma. 7 mais 2, que vai dar 9 por isso, 792. Ah, mas tem um detalhe agora aqui, ó. 8 e o 4. 8 e o 4. Na hora que eu somo, isso daqui vai dar 12. Eu não posso colocar 12 aqui, né? Você vai colocar só a unidade, que é 2, e vai 1 pra frente, então é 924. Beleza, galera? Multiplicação por 11, isso daqui sempre vai dar certo. Show de bola? Então pode seguir, começa a fazer mentalmente, vai brincar com seus amigos também. É uma maneira de você fixar esse macete aqui, que é a multiplicação por 11. Do vídeo de hoje, vamos pro último macete, mas é claro que tem números outros, tá? Caso você queira conhecer mais macete e estudar matemática para concurso público ou raciocínio lógico para concurso público, tudo que vai estar no seu edital, eu convido você a conhecer o método rei, que é o meu curso completo de matemática e raciocínio lógico voltado para concursos públicos, tá legal? Ele é bem específico, o link dele vai ficar no primeiro comentário fixado e também no descrição desse vídeo. E agora, sem mais conversa, próximo macetezinho. Elevar o número termina com 5 ao quadrado. Olha aqui, 25 ao quadrado, 35 ao quadrado, 15 ao quadrado, 45 ao quadrado, eu poderia colocar qualquer outro número aqui, desde que ele termine com 5 e 6 elevado ao quadrado. Beleza? Pode testar aí também. Qual é o macete aqui, Reinaldo? É o seguinte, eu tenho um número que termina com 5 elevado ao quadrado, necessariamente o seu final aqui vai terminar com 25. Então, já sei, 25 ao quadrado é alguma coisa e termina lá com 25. E que coisa é essa que eu coloco aqui na frente? Você vai pegar esse primeiro algarismo aqui e vai multiplicar pelo seu sucessor. O sucessor de 2 é o 3. Então, eu vou fazer isso aqui. 2 vezes 3 que é 6. Mentalmente, a gente faz isso. Beleza? Aqui, mentalmente, 35 ao quadrado, vai terminar com 25. E aqui na frente, 3 vezes 4, porque 4 é o sucessor. Então, aqui vai dar 12, porque 3 vezes 4 é 12. Beleza? 15 ao quadrado, olha, termina com 5, não tem problema. Melhor ainda, né? 25. 1 vezes 2, 2. Então, 15 ao quadrado é 225. Viu que com isso daí você vai ganhando um tempinho? E agora, 45 ao quadrado? Olha, 45 ao quadrado, termina com 25. 4 vezes 5, 20. Então, é 2.025. Show de bola, galera? Então, assim, 3 macetes aí. Bem bacana estar para você trabalhar. Claro, você precisa treinar um pouquinho. Pega aí a caneta e papel, dá uma rabiscada, vê se vai servir para todos. E você vai ganhar tempo lá no seu concurso público, porque um dos seus adversários é o tempo também. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Vem aqui, Método Rei, que é o meu curso completo. O link está aqui embaixo, já falei com vocês. Espero vocês lá na área de membros para a gente tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá juntos, um ao sucesso. Muito foco, muito foco, muito foco. Um abraço. Obrigado.